Fala aí galera, beleza? Passar rápido também aqui no começo do vídeo só pra dizer a vocês que esse foi um corte de uma live que eu fiz no Instagram junto com um dos membros aqui do canal Live essa que no caso foi com o Diogo do DRM Story Ele que tem uma loja muito bacana aí, uma loja de roupas virtual Loja essa que faz diversas vendas e que também faz diversas promoções Você que não conhece, tá aí na tela pra vocês Você quer fazer uma live comigo também no Instagram? Veja lá, seja membro do canal e vão até o plano Landista Raiz Plano esse que dá direito a você ter prioridade no Jogos do Responde e também você fazer uma live comigo no Instagram, certo? Um bom vídeo a todos e um feliz aniversário para o Diogo que ele está fazendo aniversário hoje, completando o ano E já foi isso, vamos encaixar nesse assunto aí, falando do Roman Reigns Que homem, que homem Roman Reigns é um cara que causa muita polêmica aí e eu estou pouco ligando, eu e o Diogo a gente está pouco ligando pra polêmica a gente vai falar mesmo e está pouco ligando Pessoal, pessoal Eu não sei se esse vídeo vai pro YouTube ou não sei o que vai acontecer se essa parte ou se vai ser outra Pelo amor de Deus, gente Aproveitem Aproveitem essa fase do Roman Reigns Aproveitem Porque hoje você está vendo o John Cena ganhar muito Mas muito dinheiro em Hollywood Eu penso comigo Pô, dava pra mim ter aproveitado mais o John Cena, velho Dava pra mim ter assistido mais O Josmo que, se eu não me engano, veio do cinema Assistindo o Velozes 9, talvez Eu não sei Velho Aproveitem Eu fui Aproveitem o Roman Eu fui Aproveitem o filme de esse passagem Tivemos a possibilidade de aproveitar o Cena Eu mesmo perdi muito tempo Perdi muito tempo Mas nossa, velho Aproveitem O cara está fazendo um baita reinado É um baita personagem, sim Faz grandes combates, sim E vocês Não tem mais o que dizer O seu argumento não é Válido Não é válido você dizer que não gosta dele Não é válido dizer que ele está fazendo um mal reinado Porque não está Está lutando bem Encaixou o personagem Não tem Nossa, não tem o que falar Pois é É o que a gente Pronto Se alguém duvidava Que o Roman Reigns Era um nome Para ser O top guy Da WWE Está aí a prova Está aí a prova Acabou Acabou O velho vince O homem entende O homem entende Ele não bota o trono dele em qualquer mão, não Pois é Já terminou? Já terminou? Pode falar É uma coisa que Pronto Quem quiser É engraçado que o Zezo Do canal WWE em geral Ele até fez um debate Uma vez com outro cara Que era Não vou dizer que é Tá bom Vamos dizer que ele seja a rede Do Roman Reigns Digamos que ele seja Eu re-assistir várias vezes Sabe Esse debate Não sei se você chegou a ver Diogo Eu achei muito interessante Ele falar que Para ele O melhor reinado Para o título universal Foi o do The Finn Aquele lá Que provavelmente deve ser O que o The Finn Ganhou do setor O que provavelmente deve ser Esse aí Porque o segundo Ele nem teve reinado Ele pegou Para o Roman Reigns Então deve ser esse primeiro aí Que ele estava falando Mas eu acho até engraçado Que muitas Essas pessoas que falam Que o The Finn O Renato The Finn Foi o melhor Também nesse mesmo debate Essa pessoa falou Que O Roman Reigns Continua forçado Sabe o que cara Vamos lá Você vai me dizer Que o The Finn Não estava forçado Quando ele O The Finn Não estava forçado Naquela época Ele estava E olha que eu gostava dele O The Finn Cara Ele sobreviveu A explosão Sobreviveu A cadeirada Sobreviveu Uma marretada A vários finalizadores E ainda levantar Como se não tivesse acontecido Então é o que o Zé Até falou Que a saída Era ele tomar um tiro Porque ele não tinha outra saída Aí chegou no super final Perdeu Um Jack Hame Porque aquele espia Do Do Goldberg Que tosco Aquilo hein Que tosco Aquele espia do Goldberg Nem finalizador é aquilo ali Aquilo ali é um signature Que ele usa O finalizador dele mesmo É o Jack Hame Então tipo Um cara estava desse jeito Da Fona Ele estava Aquilo ali foi tão tosco Que a WWE Foi altamente castigada Com certeza Vou tirar o título Do The Finn Vou botar o Goldberg Para enfrentar o Roman Reigns Cadê o Roman Reigns Na WrestleMania Deu a pandemia Deu a pandemia Deu a pandemia Deu a minha família Valeu Deu o Goldberg O Stroma Que na minha opinião De certa forma Merecido Por mais que tenha Tava sem hype Ele Tava sem hype Mas Mas já estava sem hype Já tinha perdido Já Já era Pois é E tipo Só terminando a parte do Roman Forçado ele não está Não está Como é que o O John Cena Da Tepaut O John Cena Depois de Top Guy O John Cena Deu Tepaut Por Kurt Angle Quando era novo Quando estava Como é que é o nome Do personagem Doutor Do Stognam Foi naquela época A única vez E a última Pois é Não tem como não Cara Como é que pode E outra coisa Eu acho que o ponto Que mais reforça O Romain Não está forçado É que ele ganha Com roubo Um cara que ganha Com roubo É impossível Você não pode dizer Que um cara que ganha Com roubo Ser forçado Tá ligado Ele ganha Com roubo Aí Eu achei muito Fútil esse argumento Dessa pessoa E Também assim Eu acho que a única coisa Que essas pessoas usam Entre aspas Para falar do Romain Que assim Eu não acho Válido muito Para mim Isso é uma coisa mínima Que as pessoas usam Para Só porque eu não gosto De Romain Elas usam para dizer Que está horrível O reinar dele Mas é as interferências Do Jay uso Que tá Eu acho que o único problema Não é nem as interferências Porque no caso dele Faz sentido que o Romain É rio Então eles tem que roubar Assim Mas o problema é tipo Ah Mas a W até ajeitou isso Sabe por quê? Porque teve um combate Ele quando era O aniversário mais fraco Ele venceu Cesar 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 Daniel Bryan Daniel Bryan Ganhou limpo Sem roubo Sem nada Engarrado Com essas mesmas pessoas Elas foram lá E ainda por cima Elas criticaram o Romain Mesmo Não tem interferência Essa galera Não dá para entender Não dá para entender E eu falo isso Cara Porque olha Eu nunca fui Hated de wrestling nenhum Eu tenho raiva De wrestlers Quando a W dá push Para um cara Que não era para estar ali Por exemplo Quando o Austin Deu um monte de bank Quando o Romain Ele precisa ter aquele push Exagerado dele Eu nunca fui Reino Eu sou contra A W dá push Para a casa Que não era para estar ali E ainda por cima Não somos Roman Zeds Não somos Roman Zeds Somos mesmo Pronto Pode dizer que a gente é A gente é mesmo Pronto Olha Eu não era Eu não era Até então Eu procuro Todo tipo de gente Já torci para Para o Olin Depois para a Ambrose Mas não torci para o Roman Com certeza não Agora Pronto meu amigo Eu mesmo Não Foi muito legal Cara Essa Hilton Romain A principal crítica Que eu tinha Eu nunca fui Rei de Romain Para mim Antigamente Como é que era Era um cara Que tinha um pass line Mais ou menos Até Mais ou menos Um pass line dele Mas precisava ser desenvolvido Ele não fazia Combates ruins Você deve ser liberado Para o Roman Reigns Ele Podia fazer bons combates Que Não é muito diferente Do antigo Top Gun anterior a ele Que no caso Foi o John Cena John Cena Se desse um combate Maior para ele Ele fazia sim Bons combates Que era no caso Os de PPV Pode pegar todos Combates de John Cena No PPV Eu vi John Cena Fazer 5 estrelas Com o CM Punk Pois é Com certeza Diga essa passagem Foi outro combate Do main roster Foi esse daí Exatamente Tem que respeitar Demais Foi no show semanal Isso Foi no show semanal Isso Tem que respeitar Demais O John Cena Porque olha O que eu falei aqui O combate Foi o Money in the Bank Você está falando Do Raw Né Para você ver Raw que está acontecendo Demais O John Cena Está acontecendo Lá embaixo Hoje A DC está baixa Hoje Esse cara É Velho Não tem nem o que falar É cara Vamos dar uma moral Aqui para o Gustavo O Roman melhorou Henrique O Roman personagem Melhorou muito Verdade Com certeza Com certeza Com certeza O Gustavo O Gustavo O Gustavo tem MJ Como o Zé Gosto de chamar Ele compete Com o Gustavo de Castro Lá no canal do Zé Mas Eu até aceito Quem quiser debater Comigo um dia Falar em respeito Do Roman Reigns Uma pessoa que for Contra o Roman Reigns Pode ir debater Comigo Eu até aceito Eu estou pronto Para Pode me chamar De fã O Roman Reigns Eu sou mesmo Negos tem que ter Lab Eu prefiro Eu prefiro Ter um Roman Com o Top Guy Do que ter um Hulk Hogan Com o Top Guy Prefiro muito Volto para antigamente Como é que eram as coisas Só corpo Era levado em conta Hulk Hogan Só tinha corpo O personagem dele Era genérico Não fazia uma Eu não lembro De uma lutadora Do Hulk Hogan Que ele já fez Não lembro de uma Se foi boa Não foi nem por causa dele Foi por causa do nome Que ele tem Da mídia dele Mas o combate Foi algo interessante Até hoje Hulk Hogan É o cara que mais Tem meio evento Em WrestleMania Ele tem oito Meio eventos Oito E as pessoas Reclamam de Roman Reigns Hoje Vamos falar aqui O único problema Do Roman Reigns Era o mesmo do Sina Não tinha tempo Para desenvolver O combate Concordo Muito bem Isso mesmo Era isso Depois que ele passou A ser Rio Muita coisa mudou Muita coisa mudou Mas sabe o que é o pior O Roman Até se encaixa Nisso do John Cena Nos PP Views Que vai dar a verdade Ele fazia com Bastos pontos Roman Reigns Gustavo também Roman carregando O Smackdown Ultimamente Claro Sem dúvida E quem negar E quem negar É clubista Eu digo mesmo É clubismo isso aí E estaria se tivesse No Raw A mesma coisa O Roman Reigns Cara O Roman Reigns Quando antes de voltar Para o Smackdown Como é que estava o Smackdown Uma porcaria O Smackdown Cara O Smackdown Depois que entrou Para o Focus Sports Tá uma bosta Aquilo ali E quem ainda Querendo que O Roman Tomasse cash Querendo sair Meu amigo Você tá maluco